Olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo do seu canal Super Shopping Entende Tudo. No vídeo de hoje veremos as ofertas da semana do nosso parceiro Shoptime. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Se você gosta desse tipo de vídeo, compartilhe! Quando a roupa de casal se exporta as duas gavetas Paris, com 5% de desconto, está por R$ 569,90 em uma vez no cartão. Ema Brasil Colchão Queen, com 36%, está por R$ 3.989,33 e até 12 vezes sem juros no cartão. Com o da 4 gavetas Master Carvário Araucária, com 15% de desconto, está por R$ 231,20 em uma vez no cartão. Cama de casal Madeira Maciça Rústica Luisa, com 5% de desconto, está por R$ 382,97 em uma vez no cartão. Guarda-roupa de casal Madeira Maciça Rústica Luisa, com 5% de desconto, está por R$ 1.698,39 em uma vez no cartão. Com o da 7 gavetas London Branco de Móbuli, com 15% de desconto, está por R$ 713,96 em uma vez no cartão. Cama Box, com baú de casal, mais colchão de molas Anjos, com 15% de desconto, está por R$ 1.495,96 em uma vez no cartão. Guarda-roupa de solteiro Duas Portas de Correr, Duas Gavetas e Espelho, com 5% de desconto, está por R$ 636,41 em uma vez no cartão. Com o da 4 gavetas Flora Amêndola, com 10% de desconto, está por R$ 581,94 em uma vez no cartão. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Cama de casal de Madeira Maciça Rebeca Atraente Branca. Com 10% de desconto, está por R$ 521,91 em uma vez no cartão. Guarda-roupa de casal 100% MDF, Zurique Três Portas de Correr de Espelho. Com 12% de desconto, está por R$ 2.446,39 em uma vez no cartão. Com o da 5 gavetas, com 5% de desconto, está por R$ 169,89 em uma vez no cartão. Guarda-roupa de casal 6 portas, uma porta basculante, uma gaveta. Com 5% de desconto, está por R$ 441,81 em uma vez no cartão. Cama de casal Turca Madeira Maciça Cor Natural. Com 5% de desconto, está por R$ 379,05 em até 12x sem juros no cartão. Guarda-roupa dobrável organizador de roupa. Com 5% de desconto, está por R$ 174,90 em até 12x sem juros no cartão. Com o da branca, 5 gavetas sapateira. Com 15% de desconto, está por R$ 240,54 em uma vez no cartão. Cama box, casal, colchão de molas ensacadas com pillow e box curvinho branco. Com 12% de desconto, está por R$ 1.495,12 em uma vez no cartão. Com o da natural Areia Eugênia, 3 gavetas, listras horizontais. Com 18% de desconto, está por R$ 684,99 em até 12x sem juros no cartão. Sanduicheira Moldia Ultra. Com 12% de desconto, está por R$ 85,18 em uma vez no cartão. Cervejeira 98 litros Frost Free. Com 10% de desconto, está por R$ 1.673,10 em uma vez no cartão. Gril Arno Dual Inox. Com 10% de desconto, está por R$ 242,10 em uma vez no cartão. Omereteira Duoplus Brow 2 Britânia. Com 10% de desconto, está por R$ 125,10 em uma vez no cartão. Liquidificador Turbunox Red Mundial. Com 7% de desconto, está por R$ 129,99 em até 12x sem juros no cartão. Microondas Electrolux Branco 34 litros. Com 12% de desconto, está por R$ 473,44 em uma vez no cartão. Omereteira para Microondas Vermelha. Com 15% de desconto, está por R$ 10,96 em uma vez no cartão. Cervejeira Consul Mais Vermelha. Com 26% de desconto, está por R$ 2.118,94 em até 12x sem juros no cartão de crédito. Liquidificador Arno Power Max. Com 10% de desconto, está por R$ 179,10 em uma vez no cartão. Omereteira em Alumínio Tramontina. Com 10% de desconto, está por R$ 70,11 em uma vez no cartão. Forno de Microondas 31 litros Branco Electrolux. Com 10% de desconto, está por R$ 539,10 em uma vez no cartão. Air Fryer 4 litros Preta Multilaser. Com 14% de desconto, está por R$ 352,51 em uma vez no cartão. Air Fryer Forno 2 em 1 Compacto Multilaser. 25 litros. Com 10% de desconto, está por R$ 692,91 em uma vez no cartão. Microondas Consul Espelhado 20 litros Cinza. Com 12% de desconto, está por R$ 527,91 em uma vez no cartão. Liquidificador Diamante Britânia. Com 10% de desconto, está por R$ 107,10 em uma vez no cartão. Omereteira de Microondas Clinky. Com 18% de desconto, está por R$ 18,10 no seu cartão de crédito. Adquira os produtos através do link que está na descrição do seu vídeo. E não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Obrigada por assistir. Aproveite e deixe nos comentários os produtos que você gostaria de ver no nosso canal. Tchau. 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 Tchau.